React de Letterboxd, e hoje é a tua vez, hoje é a tua vez, Hulk Sinéfilo, vamos começar Hulk Sinéfilo, vamos julgar o Hulk Sinéfilo aqui pra ver se de fato o Hulk Sinéfilo é um Sinéfilo, ou se só paga de Sinéfilo, paga de Cult, aqueles né, que já vai começar com anti-intelectualismo, a gente já começa com anti-intelectualismo gostoso aqui, já começa assim, porque assim, se tu aí fica espalhando essa babaquice de que gosta de filme cult, ninguém viu esse cinema iraniano da década de 30, preto e branco, tu só é um amargurado porque tu não conhece, cara, o nome disso é anti-intelectualismo, ah filhos, você tá dizendo que você é Sinéfilo, então você é intelectual? Não, eu tô dizendo isso, eu tô dizendo que você, querido, é um cara, não tô falando Hulk Sinéfilo não, pelo amor de Deus, tô falando que você, que fica reproduzindo esse tipo de discurso, você que fica reproduzindo esse tipo de discurso, é um cara que não conhece, e tá tudo bem não conhecer, ninguém é obrigado a estudar cinema, ninguém é obrigado a gostar de cinema, ninguém é obrigado a conhecer tudo, só que uma coisa é, você não ser obrigado a conhecer tudo, e outra é, por não conhecer, você achar que quem conhece é, quer pagar de Cult, sabe qual é? Essa que é a parada, então tu não conhece, e fica puto com quem conhece, sinto muito rapá, sinto muito, vai pra lá com esse anti-intelectualismo, vai, deixa a gente quieto, deixa quem quer entender sobre cinema na parada, beleza? Então beleza, Rian, vamos lá, primeiro que assim, tá errado, devia ser aqui Hulk Sinéfilo, já é um patrão aqui também, eu vi que na verdade o Rian, ele ganhou o patrão de alguém, se vocês quiserem me dar um patrão no Letterboxx, eu tô aceitando também, tá? Eu sou só um pró, tô assim, tô aceitando o patrão, se vocês quiserem me dar, mas Hulk Sinéfilo ganhou o patrão, e aqui temos uma disputa, aqui temos uma disputa, porque sou sim um espectador ansioso, sou um Sinéfilo ansioso, e portanto vou sim me comparar a Hulk Sinéfilo, porque quando fizemos o nosso react da rede do Felipe Neto, nós descobrimos que o Felipe Neto tem um pouco mais de 4 mil seguidores, o que significa dizer que eu, Felipe Leão, em pelo menos uma rede, tenho mais seguidores que o Felipe Neto, palmas pra mim, palmas, entretanto aqui temos uma disputa, porque Hulk Sinéfilo tem 14.567 seguidores, e eu tenho, eu tenho, 14.693, eu sou melhor que você Hulk Sinéfilo, porque o número de seguidores determina a nossa qualidade, e tenho dito, é assim que se determina quem entende mais sobre cinema, o número de seguidores, não é nem o número de filmes assistidos, que também já não seria um critério, né, mas quem, o que determina quem entende mais sobre cinema, é quem tem mais seguidores no Letterboxx, vocês não acham? Eu tenho mais seguidores que o Hulk Sinéfilo, sinto muito Hulk, perdeu, nessa você perdeu, vamos lá, e ó, ainda tem mais, nesse ano o Hulk Sinéfilo assistiu 49 filmes, eu assisti 52, tenho 3 à frente do Hulk Sinéfilo, logo sou melhor que ele também. E Hulk Sinéfilo, vamos lá, Hulk Sinéfilo tem entre os seus favoritos, Song of Avignon, ah, para com isso, Jonas Mekas, maravilhoso, tá, mas é isso aqui, isso aqui é pagar de cult, isso aqui é pagar de cult. 2001, Odisseia no Espaço, maravilhoso, Adeus à Linguagem, do Godard, e aqui eu já vi que ele reassistiu aqui, e botou aqui, revisto em 3D, usando realidade aumentada, o 3D só reforça essa sobreposição de linguagem do Godard, espetáculo, então veja, ele se encantou recentemente por Adeus à Linguagem, colocou aqui entre os favoritos, e Johnny Guitar, que é um dos melhores faroestes de todos os tempos, do Nicholas Ray, se você ainda não assistiu a esse filme, faça isso imediatamente, filmaço, filmaço. E para além de tudo, a gente precisa, logo de cara, deixar claro que, para além do encantamento recente com Adeus à Linguagem, eu não sei se é um encantamento recente ou um encantamento maior recentemente, por conta da experiência que ele teve com o filme, Hulk Sinéfilo também é um Swifter, olha só, Hulk Sinéfilo é um Swifter. E ele ainda fez, olha só, Hulk Sinéfilo pegou um ar forte com Taylor Swift e The Era's Thor. Vamos ler isso aqui? Não, não vamos, porque tá muito grande, eu só vou ler imagens. Mas, agora, um absurdo, 3,5 para Sam Zanga, hein? Sam Zanga 3,5 é um absurdo, esse filme aqui é brilhante, lindo. É uma espécie de ladrões de bicicleta do cinema angolano, da época das independências em África, e mais especificamente, da revolta angolana. Lindíssimo, lindíssimo esse filme aqui, tá? Tenho dito. Agora, vamos lá. Vamos ver o Diary do Rian. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus, ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no Encontro ao Vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte do Introdução ao Cinema. No Hulk Sinéfo, do Hulk Sinéfo. Vou tirar essa porra daqui. Vamos lá. Addiction do Ferreira... Do Ferreira, do Ferrara. Sem falar do Abel Ferreira, é? Não. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Do Abel Ferreira. Late Spring. Isso aqui é lindo. Tá certo. Certíssimo. Pulse. Do que o Oscar Ossal é mais certo do que nunca. Vamos ver o que ele escreveu. Revista na Cinemateca do Man. Foda-se. Foda-se o que você viu na Cinemateca do Man. Rihanna. Mais um... É o Michael Mann, né? Missão Marte, que a gente acabou de comentar, inclusive. Filme do De Palma. Muito bom. Diabo, provavelmente. Bresson. Olha só, o Rian assistiu o Alt 1. Joelho de Claire, maravilhoso. Trágica obsessão também do... Do De Palma. Tá aí. Poor Things 3S3. O que ele falou dos Poor Things? Falou muita coisa, né? Falou muita coisa. Pra um react. Assistiu o Uncle Boom, mas aqui já estamos no início do ano, né? Assistiu muito pouca coisa esse ano, Rian. Muito pouca coisa. Vamos, então, agora... Fazer o quê? Filmes. Vamos ver as... As 5 estrelas do Rian. É coisa pra caralho. Três páginas. Vamos lá. Under the Silver Lake. Maravilhoso. O que ele falou do Under the Silver Lake? Também muita coisa. Reddit. O filme ou a biografia não autorizada de Peter Jones? Eu preciso ler isso. Eu preciso ler isso. Muito revelador eu ter assistido isso logo depois de assistir Riverdale. Como disse Pedro Lovalo em seu texto de cultura... Cada vez mais esses bancos de dados são evocados. Uma imagem puxa a outra. Que por sua vez responde uma terceira. Cadê? Cadê Peter Jordan, gente? Quero saber do Peter Jordan. Porra. Outer by the River. Muito bom. After Sun. Eu não peguei esse ar todo com After Sun. Eu acho um bom filme, mas não peguei esse ar. Agora, Andine. Lindo. Assim na Terra como no Inferno. Porra. Aí sim. Eu curso história porque quero ser que nem ela no futuro. Aí sim, Rian. Aí sim. Assim na Terra como no Inferno é muito foda. Found footage. Lindíssimo. Aqui tu brincou com a minha cara, né, Rian? Aqui tu brincou com a minha cara. Bastardos em glória foi só pra me provocar. Tenho certeza. Tem uma galera que pega ar com isso aqui que eu também não entendo. Desculpa quem gosta, mas eu não entendo. Porra. Isso aqui, assistam pra hoje, tá? Millennium Mambo. Hou Xiao Xian. Assistam pra hoje. Mais o que? E leia o meu texto também sobre esse filme aqui. Leia. Showgirls. Lindo. Mais um filme que é muito injustiçado. Tem alguma coisa aqui específica? Porra. A Bela Intrigante é lindo, tá? A Bela Intrigante é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui específica que seja bizarra. Será que tem? Será que tem alguma coisa bizarra aqui? Tem alguma coisa bizarra? Não. Não tem nada muito bizarro aqui. Vamos ver uma estrela. Duna. Porra. Aí tu me ganhou. Aí tu me ganhou. Pronto. Tá feito. Já valeu o nosso react à rede do Ruxineff. Duna. Duna. Claro, temos que ver também uma estrela e meia estrela, né? Peter Jackson. Percy Jackson. Peter Jackson. Puta que pariu. Percy Jackson. Ele é ruim. É muito ruim mesmo. O Ruxineff no geral é muito bonzinho, né? Porra. Muito obrigado. Aqui, ó. Vamos fazer bem grande para as pessoas entenderem. Branquelas é ruim. É coisa de brasileiro que não gosta de filme brasileiro. Porque o Brasil faz comédia muito melhor. Mas precisa assumir as branquelas como cinema nacional. Tá ligado? Então não. Tô contigo. Tô contigo, Cineff. Mais do que que tem aqui. Também não gosto desse filme aqui. É bastante conceituado, mas eu não gosto. Temos um crepúsculo aqui. Temos um crepúsculo aqui. Mas é o Breaking Dawn, né? Midsommar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eclipse. Será que temos um hater de crepúsculo aqui? Vamos ver. Destrinchando a rede de Ruxineff. Twinlight. Ruxineff deu três estrelas e meia para... Para Crepúsculo. E uma boa nota. Eu concordo, de certa forma. Olha, cadê vem a minha nota? Minha nota é três estrelas. Eu acho um bom filme. Não acho. Eu acho exagerado. Quem gosta desse filme aqui é um terrível. Isso é fruto de um tempo. Esse filme não existiria em nenhuma outra época da história do cinema. É uma pélula que nunca deve ser esquecida. Gastou um gás aqui. Botou um gás forte no filme. Mas eu concordo, de certa forma. É um filme que marca um tempo mesmo. E é um filme muito bem construído. É um filme de caminho of age bem feito. O primeiro, especificamente, tá? O que posso concluir socialmente de crepúsculo no cinema é... A instituição Lobos está falido. Todo mundo gritou na aparição de todos os personagens. Quando Jacob apareceu, foi um silêncio sepulcral. Taylor Lautner, o maior ato de sua carreira pífia foi ter um caso com a Taylor Swift. Patterson está mais forte do que nunca. Cara, pior que... Pior que... Na época em que eu assisti crepúsculo nos cinemas, lá atrás... Eu tenho a impressão... Porque assim, ele fez... Ele reassistiu nos cinemas recentemente, provavelmente. Eu não sei como. Eu não sei se voltou aos cinemas. Eu não sei. E com o tempo, talvez, o Robert Pattinson tenha ganhado um status de estrela muito maior. E assim, é um grande ator da contemporaneidade. Se não, o maior em Hollywood. Dos jovens, da nova geração e tudo mais. Mas na época que eu assisti lá atrás, eu tenho a impressão de que as pessoas gostavam mais... Pelo menos no sentido fetichista da coisa... Do Lobinho. Que assim, só aparecia sem camisa. Era um absurdo. Assim, parecia que as camisas dele estavam todas rasgadas. Nunca tinha camisa pra ele. Mas eu tinha a impressão de que os Lobinho eram mais... Eram mais fetichizados, digamos assim. Do que o Robert Pattinson. Do que os vampiros, né? Tenho essa impressão. Quais são os likes do Hulk Sinéflin? Ah, os likes são, no geral, a mesma coisa, né? A mulher que inventou o amor. Puta que pariu. Filmaço. Filmaço. Atividade já foi. Tem mais alguma coisa aqui que a gente possa ver no... No Hulk Sinéflin? Tem algum filme que vocês queiram muito saber se o Hulk Sinéflin gostou ou não? O Hulk Sinéflin, no geral, é uma boa pessoa, né? Olha aqui. Essa aqui é a curva do Hulk Sinéflin. A curva dos que ele não gosta. Bem pequenininha. Vai crescendo até que chega em quatro estrelas. É o maior número de notas dele. Está aqui nos quatro estrelas. Depois vai descendo de novo. Mas é uma estrela... É uma curva que está direcionada à direita. Ou seja... É mais filmes que ele gosta, né? A minha curva é escrota. A minha é escrota. Mas eu preciso mudar a minha curva. A minha curva é meio equilibrada, digamos assim. Mas eu quero refazer isso aqui. Porque aqui tem muita coisa errada também. Muitos dos filmes que eu fiz aqui... Eu fiz a transição do Filmou para o Letterboxd. E naquela época eu era aquele jovem cinéfilo... Que odiava as coisas, sabe qual é? E aí eu odiava tudo. E aí depois eu não atualizei só. Enfim. Esse é Hulk Cinéfilo. Barbie. Quatro estrelas para Barbie. Olha só. Olha só. Essas são as últimas reviews. Vamos ver as últimas reviews dele. Esqueci. Taylor Swift. E assim, a gente já viu que... Que Hulk Cinéfilo pegou um ar fortão... Em Taylor Swift. Streets of Shame. Pulse. Revista na Cinemateca do Man. Ferrari. Poltergeist. Impressão. Poor Fins. Hong Sanso. Pô, isso aqui é lindo, tá? História da sua alma é a história da minha. Esse filme aqui é lindo, tá? A Religiosa do Jacques Rivetti. Maravilhoso. Quatro estrelas aqui é muito pouco. Muito pouco. É um dos filmes que eu recomendo, inclusive, para quem quiser começar a estudar Rivetti, assistir os filmes do Rivetti, começa por esse que é um filme mais curto. O Rivetti é um diretor que costuma fazer filmes bem longos. Ele é o diretor da Bela Intrigante, que eu falei aqui na live, inclusive, que é... Supimpa. Bom, é isso. Bom, é isso. É isso. Bottoms gostosos e se beijando ao som de Charlie X. Yes. Na verdade, assim, a melhor cena desse filme é quando toca Complicated. Quando toca Complicated, Dave DaVine é a melhor cena desse filme. Melhor cena desse filme. Bom, agora vamos para o nosso outro querido, para o Enzo, que deixou aqui na live o seu superchat e garantiu também o react da sua rede. E aqui nós temos os favoritos do Enzo. Os favoritos do Enzo são... Trilogia das Cores Vermelho, do Kieslowski, que, assim, para mim é o pior da trilogia das cores, tá? É isso, Felipe, sim. Para mim é o pior da trilogia das cores. O melhor é o branco, seguido do azul, seguido do vermelho. Para mim... Taxi Driver. Entre os bons filmes do Scorsese está entre os piores. Mas eu entendo. Seu nome é Enzo, tá? Seu nome é Enzo. Você tem um rostinho de jovem, 15 anos, 16. Geralmente jovens de 15 anos, 16 anos que começam a assistir cinema. Gostam de Taxi Driver. Tem Taxi Driver como seu filme favorito. Isso vai mudar. Isso vai mudar. La Dolce Vita, de Fellini. Eu não sou um... Eu não sou um fã de... De Fellini. É o contrário a nada. Seu nome é Enzo. É exatamente isso. Enzo, você... Você quis estar aqui. Querendo estar aqui é querer ser zoado também. A gente vai ser zoado. É normal, tá? Não é uma perseguição. Agora, o Fellini eu não sou um diretor... Não é um diretor que eu sou tão... Eu não gosto tanto assim. Mas eu gosto muito mais... E gosto bastante, inclusive, de Noite de Cabília. Tá? Que isso? Deixa o cara... Eu deixo. Eu não tô falando... Vou botar o rostinho dele aqui de novo. Deixa o cara à vontade. Tá? Eu deixo à vontade. Não tô fazendo nenhum tipo de discriminação com ele, não. De verdade. Mas é verdade. Geralmente jovens de 15, 16 anos... Tem Taxi Driver como filme favorito. Isso vai mudar. Eu tô te garantindo, Enzo. De verdade. De verdade. Vértigo do Hitchcock. Aqui você tá certíssimo. Aqui você tá certíssimo. Não sei se foi por influência minha que você colocou Vértigo aqui. Você assistiu porque eu indiquei. Alguma coisa desse tipo. Mas aqui você tá certo. Aqui você tá certo. 5 estrelas pra Amor à Fanta da Pele. Um dos filmes mais lindos. Inclusive hoje eu fui pra chuva. Hoje eu fui resolver problema no banco. E foi um banco, assim... Dessa cor mesmo. Tá? É o banco que eu tive que resolver problemas. E o banco, com essa cor aqui, só dá problema mesmo. E aí, enfim. Filmei a chuva. Indo pro banco. Indo e voltando do banco na chuva pra resolver em 2024 problemas em agência. As coisas se resolvem... Se resolvem na internet. Mas não. Tinha que ir no banco resolver o problema. E não resolveu. Fui três dias e não resolveu o problema ainda. Só que hoje tava chovendo. E chovendo eu pude filmar um pouquinho, pelo menos. E aí lá no meu story eu publiquei. A chuvinha e com a musiquinha de... De... Amor ou a flor da pele. Que sais? Que sais? Que sais? E aqui o nosso querido acertou. Twinlight, Crepúsculo, Três Estrelas. É um bom filme. Tá ok. Minha Irmã e Eu. O filme que eu gosto especificamente. Deu duas estrelas e meia. É um filme que eu acho bastante engraçado. Nossa comédia. Esse aqui, por exemplo, é um filme... Pra quem gosta de... De Branquelas. E acha Branquelas o supra sumo do cinema brasileiro. Porque é isso. É filme americano. Mas só brasileiro que gosta. Assume aquele filme com cinema brasileiro. Aqui. Minha Irmã e Eu. É muito melhor que as Branquelas. Mas muito anos de luz melhor que as Branquelas. Muito. Muito. E aqui você gabaritou. Aqui você gabaritou. A bruxa de Blair, Cinco Estrelas. E digo mais, Enzo. Digo mais. Digo mais. Você é no alto dos seus 15, 16 anos? Enzo, eu não sei se você tá aí. Tá. Já vi que tá aqui ainda. Você pode me afirmar aí, inclusive, qual é a sua idade. Pra gente não ficar... Aqui só falando dos seus 15, 16 anos. Sem cravar exatamente a sua idade. Mas, Enzo... Esse filme aqui, por exemplo, é um que substitui... Qualquer um desses três aqui. Qualquer um desses três aqui tira... Pra entrar... Até o... In The Mood For Love. Até o Amor Afinal da Pé. Qualquer um desses três aqui sai pra Amor Afinal da Pé. Qualquer um. Tá? E o cara fez lista de Christopher Nolan. Tá vendo só? Olha só. Olha aqui, gente. Olha aqui. O nome do nosso querido é Enzo. O Enzo tem Taxi Driver entre os seus favoritos. O mesmo Enzo, com seus 16 aninhos, confirmado aqui no chat... Tem uma lista de Christopher Nolan. Esse é o atestado da Enzice. Esse aqui é a confirmação da Enzice aos 16 anos. Lista de Christopher Nolan. Lista de Christopher Nolan. Sobe aí os emotes do Christopher Nolan, gente. Sobe. Sobe o Christopher Nolan aí. Essa é a confirmação da Enzice aos 16 anos. Foi descoberto. Ah, foi descoberta a fraude. Tá aqui. O querido faz, inclusive, um... Um ranking de Christopher Nolan. E assim, Interestelar tá aqui atrás. Só não é pior que Tenet, de fato. Dunkirk tá entre os melhores. Mas não é... Bom, mesmo assim. E eu diria que o Oppenheimer é o melhor filme do Christopher Nolan. Dark Knight em segundo. Memento em terceiro, talvez. Talvez. Mas essa é a confirmação da Enzice. Essa é a confirmação da Enzice. Aliás, uma coisa aqui, rapidamente. Pra quem é membro aqui do canal. Vocês que estão aí. E quem é membro aqui do canal. Não sei se vocês perceberam, mas vocês têm agora um... Uma figurinha nova. Vocês já viram que vocês têm uma figurinha nova agora? Sobe aí a figurinha nova pra vocês verem. Que aí, depois que vocês subirem a figurinha nova, eu explico. Tá confirmado, gente. Tá confirmada a fraude. Se você se chama Enzo, você gosta de Tax Driver e Christopher Nolan. Pode ter certeza. Se vocês verem pessoas que gostam de Christopher Nolan e Tax Driver, As chances dessa pessoa se chamar Enzo aumentam em aproximadamente 72%. Tá bom? Diário. Olha aí. Subiu o novo emoji. O novo emoji é o Godzilla da cultura woke. É o Godzilla soltando o raio woke na cara de vocês. Quem sabe, sabe de onde vem esse medo. Quem sabe, sabe. Porra, Enzo. Aí tu me fudeu, Enzo. Vamos lá. Guerra Fria. Guerra Fria do... Como é o nome do diretor mesmo? Esqueci o nome dele. Mas é o diretor de Aida. Que é um bom filme. Guerra Fria também é um bom filme. Eu não sei se eu seria tão emocionado assim, mas... Exorcista. Brilhante. Também substituiria três dos filmes lá no seu negócio. Nos seus favoritos. Sou eu julgando seus favoritos, cara. Sou julgando seus favoritos. Você pediu. Não assisti Monster ainda. Eu não sou tão aficionado assim pro Raging Bull. A caça. A caça deu polêmica no Twitter esses dias, hein. Cuidado. 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 Ih, olha aqui. Porra, Enzo. Enzo. Enzo, você é o estereótipo do Enzo, Enzo. Enzo, você é o estereótipo do Enzo. Tem nos seus quatro favoritos do Letterboxx, Tax Driver. Tem uma lista de Christopher Nolan. E tem como um dos seus filmes favoritos, cinco estrelas com coraçãozinho, Clube da Luta. Porra, você é o estereótipo do Enzo, Enzo. Você é o estereótipo do Enzo, Enzo. É muita Enzo. É muito Enzo. Você sabe que é brincadeira, tá, Enzo? Pelo amor de Deus. Brincadeira, confunde verdade. Porque aqui é sintoma. A gente sente os sintomas. A gente faz o prognóstico. A cura é o tempo. O problema é que o Enzo não sai do nome, né? Não tem como. Mas a cura é o tempo. Porque daqui a um tempo, Enzo, O Enzo vai ser o Tel. Daqui a um tempo, o Enzo vai ser o Tel. Tá ligado? Vai ser o Gael. Então, fique tranquilo, Enzo. Que o tempo cura. Daqui a um tempo, o Enzo vai ser o Gael. Vai ser o Tel. O tempo vai curar. Tá? Nós aqui estamos percebendo o sintoma. Analisando os prognósticos. E percebendo a Enzice característica aqui. Mas o tempo cura. Chegará o momento do novo Enzo. Vamos descobrir aqui mais likes dele? Vamos descobrir mais likes. Ó, aqui. Da luta. Ihhh! Além disso tudo é um Swifter. Além de tudo é um Swifter. Além de tudo é um Swifter. Ó, Donnie Darko. Porra, Enzo. Porra, Enzo. Você não me ajuda. Vai passar. Vai passar. Tá bom? Eu juro que vai passar. Não tô nem falando que Donnie Darko é ruim não, tá? Mas vai passar. Ihhh! Enzo. Aqui tu me fudeu. Aqui tu me fudeu. Porque aqui eu não digo nem que é Enzo. Aqui eu não digo nem que é Enzo. Aqui isso aqui é coisa de... De... De outro nome. Aqui é uma coisa meio... Bolsonaro. Por fim, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo só? Esse aqui é o clássico jovem cinéfilo. Que pode ser traduzido como Enzo de novo. Clássico jovem cinéfilo. Tá ali, ó. Nos primeiros filmes. Tá descobrindo. Assistiu um vértigo. Porque alguém falou pra ele do vértigo. Gostou. Pá. Mas ele ainda tá lá na revista Bula. Que a gente sempre conversa. Sabe aquele jovem cinéfilo que eu sempre falo a vocês? É aquele jovem cinéfilo que porventura assistiu um filme que fez com que ele descobrisse que há coisas novas. E aí quando ele faz isso, ele abre a internet e bota assim. Melhores filmes de todos os tempos. Ele abre a revista Bula. E aí na revista Bula está que filmes? Pulp Fiction. Batman Cabelo das Trevas. Os filmes do Nola. Clube da Luta. Mais o que? Sangue Negro. Tá ligado? Ele vai ver o Poderoso Chafão. Taxi Driver. Ele vai ver esses filmes na lista. Então assim, Enzo. Os seus likes estão denunciando a sua jovem cinefilia. E tá tudo bem. Eu garanto que vai passar. O jovem cinéfilo do futuro. A gente já sabe quem é. Você vai passar por essa fase. Tá bom? E quando eu digo que você vai passar por essa fase. Eu não tô nem falando que você vai parar de gostar desses filmes. Você pode continuar gostando. Eu gosto de muitos deles ainda. Tá? Eu gosto deles. Mas vai passar. É um sintoma que eu garanto que vai passar. Tá bom? É isso, gente. Gostaram da análise? Você quer o seu Letterboxd analisado aqui também? Vem pra live. Vem pra live. E qual vai ser o próximo conhecido da cinefilia que vocês querem analisado aqui também? Deixa no meu Discord. Onde é que tá o seu Discord, Felipe? Lá no meu Instagram. No link na bio. Tá lá. No meu Discord. Aí você bota lá. Indicações de E. Você bota o perfil de quem vocês querem que seja reagido. Não é o seu perfil que eu quero que você bote lá. O seu perfil só vai se analisar se você estiver aqui na live. Se você estiver aqui na live. Eu quero que você bote lá os perfis de gente conhecida da cinefilia. Ou gente conhecida, famosa, que porventura tenha Letterboxd. Tá bom? Então tá bom. Tá vendo aquele vídeo lá? Exclusivo pra membro. Mentira. Esse vídeo aqui é talvez pra membro. Então não precisa disso. Curtiram o vídeo? Tchau.